Cerca de 50 milhões de eleitores escolhem hoje o sucessor de Mahmoud Ahmadinejad, impedido pela Constituição de concorrer a um novo mandato. Seis candidatos estão na corrida às presidenciais iranianas, um reformista e cinco conservadores. Dois são procurados pelo Interpol, pelo alugado a envolvimento no atentado em Buenos Aires em 1994. Das cerca de 700 candidaturas, apenas oito foram aprovadas pelo Conselho dos Guardiões. Homens com uma característica em comum, a proximidade ao líder supremo. Dois desistiram, entretanto, a favor de outros candidatos. A campanha eleitoral ficou marcada pela crise económica e nucleares. Os analistas são unânimes às eleições presidenciais desta sexta-feira. Não vão alterar o rumo do Irã, já que as decisões de peso continuam nas mãos do guia supremo. Além dos chefes de Estado, os iranianos elegem ainda os conselheiros locais e municipais. A segurança foi reforçada para evitar tumultos idênticos aos de 2009, a altura em que milhares de pessoas contestaram nas ruas os resultados eleitorais. Quatro anos depois, os candidatos reformistas continuam em prisão domiciliária. São por isso muitos os que questionam a credibilidade destas eleições. Os primeiros resultados devem ser conhecidos amanhã. Uma segunda volta está já prevista para a próxima sexta-feira, caso nenhum dos candidatos consiga obter mais de 50% dos votos. Serra, muito bom!